Para tirar dúvidas e aproximar a dinâmica do Auxílio Brasil da população, o Ministério da Cidadania promoveu mais uma etapa da Jornada Auxílio Brasil, desta vez em Rio Branco, no Acre. Com a presença do governador do estado, Gladson de Lima Cameli, o encontro reuniu cerca de 200 profissionais dos 22 municípios do estado. Durante o encontro, o secretário nacional de Renda e Cidadania do Ministério da Cidadania, Átila Brandão, destacou a dimensão do Auxílio Brasil e as possibilidades que oferece. Em abril de 2022, o governo federal investiu R$ 50,9 milhões no Auxílio Brasil para o benefício de 110.713 famílias no Acre. Na região norte, foram R$ 927,3 milhões, destinados a 2,1 milhões de famílias. No Brasil, como um todo, são mais de 18 milhões de famílias beneficiárias e um investimento que supera os R$ 7,4 bilhões neste mês. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. Obrigado.